Este é o Alfredo. Ele adora milho na manteiga. O problema é que Margarete, sua mulher, não suporta sua boca cheia de milho. Olha que nojo, hein? Com a boca cheia de milho, depois vai querer me beijar, eu vou ficar com nojo, já aviso. Ainda bem que criaram a nova Ruffles Milho na Manteiga. Olha aqui, minha musa do verão, as coisas que você mais gosta. Batata frita e milho na manteiga. Ô, idiota, você não percebeu que eu estava falando da nova Ruffles sabor milho na manteiga? Nossa, não entendi nada. Sabe? Estamos aqui na casa de Praia Ruffles, que foi montada no Guarujá. Vamos agora com o repórter Evaristo Almeida, que tem mais informações. Bom, tivemos algumas falhas e voltamos já. Parou de gravar já? É a casa da Ruffles! Ai, Paulinho, lembra que a gente passou o verão na casa de Praia Ruffles? Claro que lembro. A gente estava vivendo isso antes deles descobrirem a nossa idade. Pô, eu acho que o nosso lance acabou. Não. Amor, feliz, eu te amo. Foi coisa de verão. Eu quero cantar com você, amor. Não é? Ih, amor, tem razão. Acabou mesmo. Nossa relação é muito limitada. Oi, meu nome é Emílio. Prazer. Manteiga. Chegou a nova Ruffles sabor milho na manteiga, mas a edição é limitada. Tchau. Tchau.